Oi! Eu sou o Gabriel Zordon, do arroba gaja.drdi. Recentemente eu compartilhei nos stories com vocês que eu tinha trocado de telefone. Esse aqui é o meu novo celular, é um iPhone 11 Pro Max. E quando eu publiquei os stories, alguns de vocês responderam perguntando se eu ia gravar vídeo mostrando o telefone. E na verdade eu não ia, mas eu me lembrei que muitos dos meus seguidores do Instagram também me perguntam como é que eu edito as minhas fotos. Então eu pensei, por que não juntar útil ao agradável? Já que algumas pessoas queriam ver o celular e outras pessoas queriam saber como é que eu edito as minhas fotos. E eu já queria gravar mesmo um vídeo ensinando a editar foto. Então por que não combinar as duas coisas juntas e combinar tudo em um vídeo só? Então hoje eu tô aqui pra falar sobre o meu celular novo e pra contar pra vocês todos os segredos de blogueira e como a gente consegue aquelas fotos belíssimas no Instagram com fundo estourado, saturação bonita. Tudo, 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 tudo eu vou contar pra vocês. Então se você já gostou da ideia, já deixa o seu like aqui embaixo. Já se inscreve aqui no canal se for novo por aqui e também já ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então gente, vamos passar bem rapidinho sobre o meu celular. Esse aqui é o iPhone 11 Pro Max. É o iPhone mais recente que tem, no tamanho maior e tal. Pra falar a verdade, o meu outro celular era um Galaxy Note 8. Ele era muito bom e ele ainda atendia a maioria das minhas necessidades. Mas o que realmente me fez trocar de celular foram essas câmeras que as pessoas tanto zoam na internet e falam que parece um cooktop. É, agora que eu percebi que as minhas unhas combinam com o celular. Eu pintei as minhas unhas de branco. Esse esmalte aqui é o Classic da Riqui, eu acho. Mas enfim, esse aqui é o iPhone Pro Max prateado. Vou abrir a caixa dele aqui e mostrar rapidinho o que vem. Vem essas floreragens aqui e tal, que tem menu, ejetor do sim. Gente, eu acho que eu nunca usei nenhum adesivo meu da Apple, de nenhum dispositivo meu. Os meus MacBooks estão intactos até hoje. O auge, né gente? Não sei nem pra que eles mandam isso ainda. Enfim, além disso, veio o fone de ouvido no modelo Lighting, né? Esse aqui tem um cabo. Não se enganem, AirPods não vem junto com o iPhone. É o modelo normal com cabo, eu não abri porque eu já tenho outro. Além disso, vem o cabo, que ele é diferente dos iPhones antigos. Já já eu mostro pra vocês. E além disso, veio o que eu mais amei do iPhone novo, que é o adaptador de viagem. Ele é bem maior do que os antigos. Isso porque ele é uma versão turbo, que carrega o celular inteiro mais rápido. Meu celular antigo tinha carregador turbo, então ainda bem que esse novo também veio, né? E sobre o cabo ser diferente, o que eu tava dizendo é que a entrada dele continua sendo Lightning normal. Você coloca aqui no iPhone, enfim. Mas essa outra ponta que você carrega, ou no adaptador de viagem pra carregar, ou então no seu computador, não é mais USB tipo A, que é aquele tipo padrão. Ela é USB tipo C. Os novos MacBooks vêm só com entradas USB tipo C. Mas eu ainda tenho o MacBook do modelo antigo e eu não planejo trocar tão cedo, porque eu amo ele, então o meu USB ainda é tipo A. Então eu vou ter que comprar um adaptador ainda, em relação a isso. E na caixa é só isso que veio. Eu comprei o meu iPhone no site da Apple, né? Então eu já aproveitei e comprei uma capinha. Gente, essa capinha foi tão cara que eu fiquei abismado. Ela custou R$349,00. É bem salgado, mas eu gosto demais desse aspecto meio silk que ela tem, sabe? Que vai deslezando, porém nem tanto. Enfim, o toque dela é muito gostosinho. Definitivamente não vale R$350,00. Você compra a capinha mais barata que serve do mesmo jeito. Mas é porque eu acho bonitinho. E eu sempre comprei essas capinhas desde o iPhone 5S, lá em 2013, vermelhas, porque eu gosto muito da causa, da Red e da Apple junto. A altíssima resolução tem um processador A13 Bionic, que é o novo processador da Apple. Enfim, vou aqui abrir a câmera pra vocês. E a câmera desse celular é simplesmente incrível. Como vocês podem ver aí na tela, ela pega bastante detalhe. Detalhe até demais, eu diria. Mas vamos lá. Essa aqui é a câmera de selfie. Eu gosto bastante dela, porque ela tem um truque. Quando você tá sozinho, ela pega esse quadro, que eu já acho bem grande. Mas se você girar o celular, ela amplia e pega mais ainda, entendeu? Ou seja, se você tirar uma foto em grupo, fica bem legal, tá? Basta girar o celular, que ele já faz isso automaticamente. Ou você pode apertar esse botãozinho aqui do meio, se você estiver tirando uma foto sozinho. Então, pega um quadro bem maior. Mas falando do que importa, vamos dar uma olhada aqui na câmera traseira. Gente, desculpem a bagunça aqui do meu estúdio, mas enfim. Essa aqui é a câmera padrão, que é a câmera normal, né? A lente normal. E o que eu mais amei foi... Você tem a câmera de zoom, que já era padrão nos outros iPhones. Você consegue dar um zoom enorme, pegando bastante detalhe, bastante cor. E a mais incrível de todas é... Preparem-se. A câmera grande-angular. Gente, essa câmera pega um ângulo enorme. Quase o mesmo campo de visão do meu olho. Eu tô vendo, tipo assim, algumas outras coisas, como por exemplo, essa capinha de celular. Que não pega no shot. Mas, gente, é muita coisa. Olha só onde é que ela tava. É incrível. Digam oi ali pra minha peruca ali atrás. Enfim. E de mais interessante que eu posso falar é que esse ano ele tá com uma bateria enorme. Que consegue reproduzir até 20 horas de vídeo. Consegue fazer streaming de 12 horas de vídeo. E reproduzir áudio durante 80 horas. Ou seja, é uma bateria maravilhosa. E eu já peguei o Pro Max, porque ele é maior e vem mais bateria ainda. Então, agora que a gente já falou do celular, vamos passar pro interessante que são os apps e como eu edito as minhas fotos. Eu já vou falar logo que a primeira e a segunda página eu não mexo em nada. Eu já deixo organizado do jeito que vem no celular. Então, vamos pular essas duas páginas, que elas não tem nada de interessante, não tem nada que eu baixei. E vamos pra as minhas páginas de aplicativo. Eu organizo os meus aplicativos assim, tudo fora de pasta. Mas, eu tenho uma ordem mental deles, gente. Eu sempre organizo assim, eu não sei explicar o porquê. Mas, enfim. Eu começo organizando por Facebook, Twitter, Snapchat e TikTok. Já vou falar logo que o Facebook eu nem uso. Eu tenho uma página facebook.com.br hjtrd, mas eu não atualizo lá há séculos. Eu só uso o Facebook pra fazer o management da conta do Instagram. Se você é criador de conteúdo e se você tem um perfil de influenciador, assim como eu tenho no Instagram. É interessante que você tenha pra fazer alguns ajustes. Em segundo lugar, temos Twitter, que é o lugar onde eu dou os meus surtos. Na madrugada. Eu adoro o Twitter. Vivo falando besteira lá. Inclusive, se você não me segue no Twitter, me siga. É em arroba hjtrd. Lá eu tô sempre falando de todos os assuntos que estão em alta. E também sempre aviso quando sair vídeo novo. Então, vai me seguir. É em arroba hjtrd. Vamos ao Snapchat. Gente, posso falar a verdade? Tem muito tempo que eu não uso o Snapchat. Mas, eu não apago porque tem muita memória. Tem a Snap Gallery, então eu não apago. Eu sempre troco de celular e eu sempre baixo de novo. Mas, não somente por isso. Às vezes, também, o Snapchat tem uns filtros bonitinhos. Tipo, eu gravo vídeo, aí eu baixo e publico no Instagram. Que é onde vocês sempre estão lá comigo. Vamos ao TikTok, gente. Eu vergonhosamente admito que eu passo mais tempo do que eu deveria no TikTok. Eu adoro esse aplicativo besta. Enfim, eu também publico umas coisas bem aleatórias lá. E o meu perfil é arroba hjtrd. Eu prometo que eu vou dar mais atenção. Já faz um tempo que eu não posto também no TikTok. Mas, me segue lá em arroba hjtrd. E, gente, eu achava que o TikTok era um app de criança. É mais ou menos, na verdade. Mas, tem vários videozinhos engraçados. Praticamente, o meu feed só mostra vídeo besta e também vídeo de cachorro. Vídeo de filhotinho de cachorro. Aí, eu já acho tudo, entendeu? Porque eu sou muito besta com animal. E eu amo. Vamos ao Instagram. Não tem nem o que falar, né, gente? Todo mundo usa o Instagram. Inclusive, me segue lá. Arroba hjtrd. A cada 5 segundos, eu tô falando pra vocês me seguirem em um lugar diferente. Parece que eu sou louca, sei lá. Temos Netflix e Spotify. Deixa eu recomendar uma coisa pra vocês. Olha, Netflix, a última coisa que eu assisti foi Sex Education. Na verdade, não foi a última coisa que eu assisti, mas foi a última coisa boa que eu assisti. Então, eu recomendo. Se você não assistiu a primeira temporada, assista a primeira e a segunda. Se você não viu a segunda, ainda assiste a segunda. E no Spotify, uma música que eu tô gostando muito de ouvir ultimamente, é Don't Start Now, da Dua Lipa. YouTube, olha só que metalinguagem. Você está assistindo um vídeo no YouTube e eu estou aqui abrindo meu YouTube no meu canal, que é o lugar que você tá agora. Olha só que incrível. Mas, enfim, estamos chegando a quase 1.500 inscritos, então é importante que você se inscreva aqui no canal e compartilhe os vídeos com os amigos. Aqui tem um aplicativo do lado chamado YouTube Studio. Nesse aplicativo, eu consigo ver as métricas do meu canal, porque eu sou YouTuber, né? Então, eu tenho que ver como é que o meu canal tá desempenhando. Aqui, eu consigo responder os comentários de vocês mais fácil. Eu consigo mudar thumbnail de vídeo quando eu preciso. Eu consigo fazer muita coisa, então esse aplicativo é muito interessante. Aqui temos o WhatsApp e o WhatsApp Business. Eu não gosto de falar com as outras pessoas no WhatsApp, então eu realmente quase não uso. Mas, eu tenho o meu WhatsApp normal, que é onde eu falo com mais família, mais amigos mesmo. Realmente, pouquíssimas pessoas têm esse meu número. Eu também não gosto que essas pessoas passem o meu número pra outra sem autorização. E aqui nós temos o WhatsApp Business, que é uma outra conta do WhatsApp, que é literalmente igual ao WhatsApp normal, só que é uma conta pra negócios. No WhatsApp Business, eu converso mais com clientes, que eu tô fechando o negócio, né? Que eu tô fechando publicidade, empresas que me contratam, assessorias de agências de publicidade. Então, eu sempre divido muitas coisas. Eu tenho um lugar pra falar da minha vida pessoal e outro lugar pra falar de trabalho. Nossa, eu tava sem a capa esse tempo todo, que eu mostrei antes, né? Mas, enfim. Aqui temos Gmail. Não fiquem loucas com os meus 411 e-mails não lidos. Aqui nós temos o Drive. Gente, o Drive é um aplicativo muito incrível. Eu não vou abrir ele, porque eu acabei de abrir e apareceu algumas informações também nos meus arquivos. Mas o Drive, ele é tipo um backup. Eu não uso ele por memória. Eu uso ele por praticidade. Mas eu gosto dele porque é muito prático de enviar as coisas. No iPhone, eu posso enviar as coisas pelo AirDrop pro meu MacBook. Mas, às vezes, se eu tô editando um vídeo no meu desktop e eu quero passar alguma coisa, eu não vou pegar o cabo, transferir pro iTunes e transferir pro computador. Eu posso só mandar pro Drive e baixar rapidinho lá no outro computador, que já tá tudo atualizado. Ele também conversa entre várias plataformas. Não importa se você tá usando Windows ou Mac, Android ou iOS, ele sempre consegue transferir os seus arquivos. Então, eu acho maravilhoso. Não abro mão do Drive. O Google Photos é bem parecido com o Drive também, é de armazenamento. Só que, obviamente, ele é específico pra fotos e também vídeos. Google Maps, todo mundo sabe pra que funciona. É que nem o Mapas. Eu gosto do Mapas, mas eu prefiro o Google Maps. Não sei porquê. Aqui do lado nós temos o Uber, que é o aplicativo que eu pego as minhas rides. Nossa, gente, mas eu não posso abrir nada que aparece a minha localização, né? É diferente, mas enfim. Aqui temos o tradutor. Eu gosto muito de traduzir as coisas pra espanhol, porque eu sou bem ruinzinho em espanhol. Eu devia estudar mais. E eu acho que, na verdade, isso até é culpa minha mesmo, porque eu priorizei tanto o inglês na minha vida, a ponto de eu me tornar fluente, que eu praticamente esqueci completamente o espanhol e não me atentei. Mas eu sei que é importante aprender os dois e eu preciso aprender espanhol. Aqui nós temos o gerenciador de páginas. Isso é pra gerenciar a página do Facebook. Como eu falei pra vocês, eu tenho uma página lá, mas eu praticamente não uso. Então, eu praticamente não uso esse aplicativo também. Inclusive, vamos apagar ele daqui. Vamos jogar Mario Kart. Gente, esse aplicativo aqui, ele é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. Enfim, gente, tem uma atualização no jogo, mas dá pra jogar enquanto o jogo tá atualizando, vamos dizer assim. E, basicamente, o jogo funciona com o controle de movimento. É tipo Mario Kart mesmo. Esse jogo é da Nintendo e eu gosto muito desse jogo. Quando eu era criança, eu amava jogar Mario Kart no console, né, no Super Nintendo. Enfim, gente, não chega nem perto da experiência e da diversão que era jogar esse jogo lá no controle mesmo, no videogame e tal. Mas é divertidinho quando eu tô, sei lá, em consultório, dentista, ou quando eu tô entediado mesmo. Eu gosto de jogar joguinhos no meu celular. Já esse outro aqui é o Mario Run. Esse jogo aqui foi lançado em 2016, já faz muito tempo. E eu lembro exatamente de quando ele lançou. Que a primeira coisa que eu fiz foi comprar o jogo. Eu já sabia que o jogo ia ser muito bom. E esse jogo aqui eu comprei todas as fases dele, porque, simplesmente, eu adoro. Enfim, gente, é um jogo normal do Mario, só que numa dinâmica diferente. Porque você tá sempre se movimentando e quem controla isso é o jogo. Olha, tinha um aplicativo solto aqui. Deixa eu voltar ali aqui. Falando ainda de jogos, vamos abrir o PUBG Mobile. Gente, eu sou muito criança, né? Porque agora que eu tô percebendo que tem um monte de jogo aqui no meu celular. Enfim, gente, o PUBG é um jogo que ele é tipo um Free Fire, só que, na minha opinião, ele é melhor. O negócio que as pessoas preferem Free Fire porque ele roda em qualquer celular, mesmo com a configuração fraquinha. Ele é um jogo de tiro, de combate. Você pode jogar com seus amigos, você joga em grupinhos. Gente, é a mesma dinâmica do Free Fire, só que com gráficos melhores. E agora vamos para os meus últimos aplicativos, que são os 4 Cavaleiros Apocalipse. Você é louca. Airbrush, VSCO, Snapseed e Facetune 2. O Airbrush é uma ferramenta gratuita de edição de fotos. Então, vamos logo editar uma foto minha. Eu vou aqui abrir a câmera. Vamos tirar uma foto. Enfim, vamos abrir aqui a foto. A primeira coisa que eu faço é vir aqui nessa ferramenta Acne e clicar em Auto. Porque eu não tô com nenhum espinho no meu rosto, mas sempre fica alguns relevos, algumas manchinhas. Ou de poro, ou então de sinal mesmo, que dá pra ver por baixo da base. Eu tenho um relevo aqui perto da bochecha também, que sempre sai automaticamente com essa ferramenta. Eu não sei se vocês vão conseguir ver muita diferença, mas enfim. Nessa foto eu gostei muito da queda do meu cabelo, mas eu não gostei muito do topo. Então eu vou vir aqui em Remodelar. E eu vou arredondar um pouco mais essa parte aqui do meu penteado. Não sei se vocês estão entendendo. Basicamente, mexendo no meu topete, gente. De vez em quando eu faço isso, porque eu acho que deixa a foto mais proporcional e mais ajustada ao meu rosto. Enfim. Uma coisa que eu sempre faço nas minhas fotos é apagar esses três sinaizinhos aqui que eu tenho. Eu não me incomodo com eles em vídeos. Eu sempre faço. Eu também não coloco nenhuma maquiagem por cima. Mas eu gosto de apagar nas fotos, porque às vezes eu faço a foto invertida. E aí, às vezes aparece o sinal, tipo, num lado do meu corpo, às vezes no outro. Essa explicação não fez o mínimo sentido. Mas enfim, eu quero que as minhas fotos saiam o mais consistentes possível. Então eu sempre apago eles. Eu venho nessa ferramenta Acne. Que mesmo não sendo Acne, o aplicativo interpreta como se fosse e ele tira. Enfim, gente. Aqui eu já salvei a foto e já posso ir pro próximo app. Uma coisa que eu gosto de fazer é vir no Facetune 2. Enfim, gente. Abri aqui a foto no Facetune 2. Tô mostrando o Facetune 2 pra vocês porque é uma ferramenta gratuita. O Facetune 1 é pago. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é vir aqui em Pintura e selecionar algumas cores pra preencher. Nessa foto aqui em particular, eu não tô vendo nada assim pra preencher. Mas vamos supor que se, por exemplo, tivesse saído uma mancha de sombra no seu rosto. Você podia vir aqui, ó. Selecionar a cor e meio que pintando, sabe? Por cima. Enfim, eu não vou mexer nessa foto aqui porque essa foto já ficou com a iluminação boa. Mas geralmente no Facetune eu gosto de mexer com essa questão da luz e da sombra. E quando a foto necessita, no caso essa que eu tô mostrando pra vocês hoje, não precisou, eu venho aqui no Snapseed. Esse aplicativo aqui é o que eu mais mexo na foto, com certeza. Eu gosto de mexer na perspectiva da foto. Tem como fazer isso pelo Vizcal também, mas eu gosto de fazer aqui porque é mais rápido. Ele vai completando a foto pra você, então toma cuidado pra ver se não saiu nada errado. Eu sempre, sempre, sempre corto as minhas fotos pra um padrão 5x4. Ou é 4x5? Sei lá. Deixa eu ver. É, 4x5. Centralizo bem o meu rosto. E às vezes eu gosto de dar uma girada na foto. Bem de leve. No caso, esse aqui foi até demais. Um truque que muita gente pergunta como é que eu faço pra deixar o fundo das minhas fotos branquinho é vir aqui, ó. Essa ferramenta balanço de branco. Seleciono esse seletor aqui. E arraço ele aqui pro fundo branco. No caso, o fundo do meu estúdio aqui já é bem claro, já é bem branco. Então o aplicativo não mudou muita coisa. Ele mudou só um pouquinho na temperatura. Mas caso você não tenha uma iluminação boa que nem a minha, você pode usar essa ferramenta pincel e aumentar ou diminuir a exposição da sua foto. No caso, fazendo assim, já fica o fundo branco exagerado demais. Aí depois você só vem aqui, olha, em borracha e tal, vai apagando. Enfim, eu não vou mexer nisso porque eu já gostei da minha foto assim. Uma coisa também que eu gosto de fazer é vir aqui em detalhes e aumentar a nitidez da minha foto. Pelo menos pra uns 14 ou 15. É, eu acho que já é o suficiente. Vou exportar a foto e salvar. E por último, vamos ao tão famoso VSCO. Acabei de importar a foto, vou clicar aqui pra editar. E, gente, falando bem sério pra vocês, o filtro que eu mais uso é um chamado SE3. E é esse aqui. Só que, obviamente, eu não coloco ele tanto assim porque eu acho que ele muda muito a cor e me deixa muito com cara de morto. Então eu coloco ele, tipo assim, no 2 ou 2,5. No máximo, eu coloco no 3, gente. Ele muda bem pouquinho quando eu deixo fraquinho. Óbvio, todo filtro vai mudar pouco se você deixar fraco. Também eu gosto de aumentar um pouco o contraste da minha foto. E eu venho aqui nessa ferramenta tom de pele e eu arrasto pra esquerda um pouquinho. Porque dá mais cara de filtro, só que sem mudar tanto a cor, sabe? Parece que muda só os tons. Não sei explicar. Às vezes, dependendo da foto, eu gosto de mexer nessa ferramenta chamada granulação. Porque ela deixa a foto com aquela carinha de foto antiga, sabe? Se você arrastar muito, fica bem granulado, tá vendo? Aí se você arrastar menos, fica só um pouquinho granulado. Geralmente eu deixo aqui no 2 também. É um detalhe bem indiscreto. Mas aí eu já tô com a minha foto pronta, já salvo. Já vai pro rolo da minha câmera e também fica no estúdio do VSCO. E é isso aí, gente. Esses aqui são os meus aplicativos e é assim que eu edito as minhas fotos. E é isso! Se você gostou do meu telefone, dos aplicativos que eu tenho e do jeito que eu edito as minhas fotos, eu passei por cada ponto desses bem rapidinho. Mas era só pra mostrar pra vocês mesmo, do jeito que eu edito. E também pra quem queria ver o celular e os apps e tal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Isso é muito importante pra quem cria o conteúdo aqui na internet. A qualidade desse vídeo aqui que vocês estão assistindo é o último vídeo nessa qualidade. Os próximos vídeos do meu canal vão ser gravados a partir do iPhone 11 Pro Max, por causa das câmeras dele, né? Que foi um dos motivos que eu comprei também pra melhorar a qualidade aqui do YouTube, a qualidade do Instagram e tal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se for novo por aqui. Ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Me siga nas redes sociais. Eu tô lá no Instagram, no Twitter e no TikTok. Todos em arroba gás.trd. Sempre tem fotos e vídeos novas no Instagram. Sempre tem fofoca lá no Twitter. E tem videozinhos engraçados. Ou surtados no TikTok, você que sabe. Deixa o seu comentário aí embaixo. Comenta qual app você usa que eu não tenho e que você acha que seria interessante eu baixar. Que eu vou ler e vou baixar mais coisas no meu celular ainda. E não esqueça de compartilhar o canal com um amigo. Eu acredito que com tudo isso dito, nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri